Agora eu vou falar de uma vítima de atropelamento que pediu ajuda após sair da UTI. O motorista que dirigia bêbado, ele estava no carro bêbado, ele atropelou o Wellington. Ele fugiu do local, não prestou nenhum tipo de ajuda. Vamos ver a matéria. No dia 21 de fevereiro, foi marcado por acidentes de trânsito que chamaram a atenção por conta da irresponsabilidade de motoristas que pegaram a estrada ou a rua depois de ingerir bebidas alcoólicas. Não é nada demais tomar uma cervejinha em casa, com a família, descansar. O problema é quando você, sobre efeito alcoólico, pega um volante automotor, vai para a rua, causa acidentes e foge do local sem prestar socorro às vítimas. No dia 21, um homem acabou vítima de um acidente grave após ser atropelado por um motorista embriagado que acabou causando um acidente minutos antes, no bairro Vila Nova, no cruzamento da rua Elvírio Mário Mancini com a rua Eurides Chagas Cruz. Depois de causar o acidente, o motorista fugiu com o veículo Astra vermelho e causou o acidente na BR-262. O Wellington Luiz acabou sendo atropelado pelo carro, que em alta velocidade bateu na traseira da moto dele e o jogou para fora da pista. O Wellington sofreu várias lesões, vários ferimentos, ficou em estado gravíssimo e foi levado pelo corpo de bombeiros para o Hospital Auxiliadora e em seguida transferido para Campo Grande. O Wellington, desde lá, vem lutando contra a morte e depois de vencer e sair com vida da UTI, agora tem outra luta. A luta para poder manter a casa, manter a família alimentada, enquanto se recupera desse grave acidente. O Wellington, que não teve nenhum amparo causador do acidente, está agora de cama, contando com a ajuda de amigos e pede a colaboração de todos. Aqueles que puderem ajudar com valor financeiro ou mesmo com um alimento que seja, já é de bom grado. Aqueles que puderem ajudar, que seja com pouco de alimento ou com valor financeiro, já é uma boa iniciativa, já é uma ajuda nesse momento difícil, onde o trabalhador autônomo agora de cama não pode trazer o sustento para dentro de casa, sem o auxílio do causador do acidente e sem o auxílio do governo. O telefone de Wellington, para quem puder ajudar, é o 99307-3376. Vou repetir o telefone. 99307-3376. O Wellington agradece aqueles que puderem ajudar. E fica a indagação. O que a justiça vai fazer com o motorista que causou esse acidente? José Avelino, que dirigiu o veículo Astra, acabou se envolvendo no acidente na rua Euridio Chagas Cruz, cruzamento com a Elvira e Mário Mancini. Ele atravessou a preferencial e bateu em um carro. Ele estava carregando uma latinha de cerveja em estado de embriaguez, segundo a vítima que estava no carro envolvido no acidente. Logo em seguida, ele fugiu do local ao saber que a polícia havia sido chamada. Durante a fuga, ele atropelou o Wellington Luiz, na rodovia BR-262, ali no anel viário de Três Lagoas, saída para Campo Grande, já chegando no córrego do Onça. Agora, o Wellington espera justiça e também que alguém possa ajudá-lo, já que José Avelino, além de não prestar socorro no dia do acidente, também não tentou reparar o erro cometido quando atropelou essa vítima, deixando ele impossibilitado de conquistar honestamente o pão de cada dia.